E aí galera do YouTube aqui, eu falo é o Rugby com mais um vídeo. Estamos aqui em Pokémon Training Card e eu vou estar mostrando basicamente como é o jogo. Ele é um jogo de cartas baseado em Pokémon e galera, o jogo é muito massa. Eu já tinha jogado antes, só que eu nunca peguei pra jogar mesmo e acabei curtindo bastante. E é viciante galera. Aqui vemos a nossa coleção, onde mostra todas as nossas cartas. Aqui a gente gerencia o baralho, coloca a carta. Aqui a central de trocas, normal. Desafio do treinador, o que é esse desafio do treinador? Tem desafios diários e você tem que ganhar com determinado deck. Aí você ganha e ganha um ponto pra somar no seu nível. Então nível 1 aqui, como vocês podem ver. Aqui é a partida contra. Eu vou clicar aqui até pra mostrar. Aqui são recompensas. A cada vitória você ganha 10 raiozinhos. Aí isso aqui ocorre de 20, 20 dias. Acabou de iniciar esse novo menu aqui. E dá pra ganhar 1.000. E no final essa carta aqui. Não é interessante agora. Aqui são meus decks. E... Tá. Aqui os torneios. Com essas fichas... Pera aí. Com essas fichas aqui você consegue entrar nos torneios. E talvez ganhar um grande prêmio aí. Só que... É muito difícil. Ok. Essas fichas você não ganha normalmente. Ganha, mas só que bem pouco. Ela também tá pra comprar no site. De tão foda que ela é. Aqui é o tutorial. Normal. E aqui é uma partida rápida. Contra qualquer um. Eu vou uma contra aqui. Pra mostrar pra vocês. Com o meu deck do diálogo. Bom. Amanhã eu acho que... Não. Amanhã não. Amanhã é esse vídeo. Depois de amanhã lançar microvolts no nosso canal. Eu vou fazer uma partida de ward. Umas 10 ondas aí. Sozinho. Ok. Ok galera. Temos o diálogo. Cresselia. Então. A gente tem os cards dos pokémons. E essas cards são de energia. Você equipa nos seus pokémons. Pra eles poderem lançar ataque. Aqui eu preciso de uma energia metálica. E duas de qualquer tipo. Pra ele lançar um vento temporal. E duas metálicas. E duas de qualquer tipo. Pra lançar outro ataque. Vamos lançar o nosso Cresselia aqui também. Meu tanque. E agora é a vez dele escolher. Já escolheu apenas um. Abre sol. A gente já conseguiu pegar o outro de alga. Que só tem dois no deck. Beleza. Colocamos uma Psica. Essa energia aqui. Ela vale por duas. E ela é de qualquer tipo. Descero que põe uma energia. Ele vai poder lançar o ataque. Nada que faça uma grande diferença. Nossa vez. Vamos equipar isso aqui. E esse capacete. Esse capacete. Pra quem não sabe. Quem me irritar. Eu vou comprar duas cartas. A cada hit. Vamos usar o vento temporal aqui. Não. O vento temporal tem uma passiva. Que se eu ataco o primeiro pokémon. Se ele for um pokémon X. Que é o caso. Ele não pode atacar. Durante a próxima vez de jogar. Como vocês podem ver aqui. Ele é X também. Ele tem duas energias. Mas não pode atacar. Ele tá bem limitado. Se a gente conseguir uma energia psíquica agora. Ou ganha o jogo. Porque ele não tem nenhum pokémon no banco. Ele mega evoluiu o abissor dele. Isso vai ser um grande probleminha aí. Vamos comprar três cartas. Tá. Estamos com uma enfermeira de honra. Nada de importante aqui. Vamos equipar essa energia aqui na Cresselia. E usar um vento temporal. Ele ainda não vai poder me atacar. Se eu lançar alguma coisa no banco. Vai ser bem complicado pra mim. Porque eu quero ganhar logo essa partida. Ah, ele lançou um Mewtwo ali, galera. A carta dele. Vai ser complicado. O damage dele é o seguinte, galera. No Mewtwo. O ataque contém 30 de dano. Só que ele ganha mais 30. A cada carta de energia equipada nele. Ele já tem... Pera aí. Ele tem quantas energias aqui que eu não vi. Tá, eu só tenho um. Ele tem 60 mais um dano aqui. Ou seja, ele já tá explodindo já, galera. Vamos equipar isso. Vamos usar mais um vento temporal. Vamos utilizar o meu ataque ultimate. Porque isso pode acabar custando a partida pra mim, galera. Ok, duas. O Mewtwo já tá dando 120 de dano, galera. Ele mega evoluiu. Eu não sei como funciona esse ataque dele. Mas eu acredito que a gente consiga lidar. Vamos usar mais um vento temporal aqui. Não vai matar porque a vida dele cresce quando ele tá mega evoluindo. Então ele tem 210 galera de vida. Mas no Mewtwo, enquanto isso, tá sendo tunado, galera. Ah, cada Pokémon que a gente elimina, a gente puxa uma carta daqui. Quando acabar essas cartas, a gente ganha o jogo. Então, basicamente, o objetivo é esse. Matar os Pokémon dos inimigos pra ganhar essas cartas. Se vocês notaram, são 6. O máximo que um treinador pode carregar. Beleza. Vamos utilizar isso, galera. Pra curar o nosso Dialga. E lançar o Bronzer. E em seguida, vamos usar o ataque ultimate dele. Porque ele tem muita energia lá. E se ele acabar abrindo primeiro, ele vai acabar matando o meu Dialga. Isso não vai ser legal. Ah, como é um Pokémon X, a gente pode puxar duas cartas. Tem esse diferencial de Pokémons normais. Aqui. Ele vai atacar de 1, 2, 3, 4. Wow. A gente tem um pouquinho de resistência contra o Psíquico, mas... De todo jeito, foi muito dano, galera. Vamos equipar essa carta Psíquica no ele. E vamos tentar pegar uma Efimera de Oria aqui. Ou alguma poção. Pra curar o nosso Dialga. Não, não dei sorte. É, um pouquinho. Bom falante é bom. Ele tem uma passiva que o ataque dele causa 60 de dano a mais se for um adversário X. Vamos usar o Vento Temporal aqui. Aí o Mutio não poderá nos atacar. Em vez do oponente. Um Kirlia. Pra quem não sabe, eu vou devolver a evolução dele. Tem 70 de dano na segunda habilidade. E ele só precisa de 3 energias pra isso. Se ele evoluir agora, vai ser complicado. Ai, matou. Maldito. Beleza, galera. Vamos utilizar o nosso Kressélia. A gente põe uma energia dupla nele. Que ele já poderá atacar com o que ele tá ajudando. Enquanto isso... Não, não dá pra fazer o que eu quero. Ok, vamos usar o Ganho Lunar aqui. O Kressélia com certeza vai morrer. Então o Mutio é... Forte contra o... Kressélia. É, bem forte até. Pensei que ia sobrar um pouco de vida pra contar a história. Tranquilo, acho que a gente vai perder. É... Não posso usar ele agora. Vamos jogar esse Pokémon aqui pra morte, galera. Nossa, o adversário tá enrolando um pouquinho. Pô, na real sou eu. Eu não criei em acabar aqui. Aqui tem um sistema de chat também. Dá pra vocês comunicar com o cara. E aqui mostra os eventos da partida. Quando você pegou uma carta do baralho ou qualquer coisa do tipo aconteceu. Eu evoluí um pouco mais. Essas coisas. Ele acabou de evoluir aqui o Kirlia, galera. E jogou um SP, ó. Eu com certeza... Tô fudido nessa partida, galera. Ele tá comendo o meu gola. Beleza, vamos utilizar o Dialga aqui. Se a gente acabar matando o Mutio, acaba o jogo. Porque a gente tem... Não, não acaba. Eu tenho que botar mais um ali dele. Ah! Ok. Vamos utilizar esse capacete aqui no Dialga. Se ele acabar sofrendo algum hit, eu vou puxar mais cartas. Vamos utilizar o Vento Temporal. E se ele não poderá nos atacar novamente. E ele sim. Se matar o meu Dialga, eu não vou ter o que fazer. E eu perco o jogo. Ele Mega Evoluiu, outro Mutio. Eu não tenho nenhuma Mega Evolução. Eu tô meio... Básico nesse jogo. Bosta. 180 de dano aí. Caramba, mano. Tranquilo. Eu não vou deixar barato pra ele. Vamos utilizar uma energia psíquica. E realar aqui o nosso... Dialga. E vamos tentar levar pelo menos um Mutio, né? Vamos utilizar o Vento Temporal mesmo. Se eu tiver que usar a Utribilidade, eu vou perder minhas energias. E não vou conseguir matar. Eu não tenho escolha, galera. Ele utilizou o Galeid. Ele não tem energia pra atacar. Isso é muito bom. Porém, é o suficiente. Eu não sei como ele atacou com uma energia só. Acontece aí, galera. Eu joguei só pra mostrar o jogo pra vocês. O jogo é bom pra caramba. Tem essas recompensas. Da hora de jogar com um amigo sempre. E é muito bom jogar normal também, galera. Tem umas cartas aí pra você comprar na vida real. E é da hora. Recordo um pouco de Yu-Gi-Oh! Embora não tenha nada a ver. E foi isso aí, galera. Até o próximo vídeo que vai ser de... É... Pera aí, deixa eu ver o nome. MicroVoltz. E... Galera, esse jogo é muito foda. É um FPS. Ele ainda não é muito conhecido. Mas ele é muito bom. E eu não sei quando foi lançado. Eu acho que foi lançado em 2011. Tá. Ele não é muito conhecido, mas ele é um ótimo jogo. E é leve. E... Até o próximo vídeo, galera. É nóis!